Faltam dentes naturais a 68% dos portugueses e mais de metade não tem qualquer prótese ou implante para o substituir. Os dados do barómetro da saúde oral em Portugal mostram um aumento dos indicadores em relação a 2015. Quase 13% da população tem falta de mais de 8 dentes e menos de 1 terço tem a dentição completa. Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos, o preço das consultas será uma das razões que afastam os portugueses dos dentistas, embora existam cuidados de saúde oral em 50 centros de saúde. O estudo revela ainda que houve um aumento das visitas ao dentista, mas ainda assim 42% dos portugueses não marcam uma consulta há mais de um ano. Cerca de 27% dos portugueses dizem que nunca vão ao dentista ou que só fazem em situações de urgência. São Paulo e a audiência. É muito space para o resultado. A CIDADE NO BRASIL